Hoje nós vamos estudar por que um avião voa. Já parou para pensar nisso? Mas você vai ver que pelas leis da física e tudo aquilo que a gente aprendeu, a gente consegue fazer essa explicação tranquilamente. Então vamos entender isso. Primeiro ponto, existem quatro principais forças. Há outras? Há. Só que existem quatro principais que você precisa entender para saber do mecanismo de um avião. Primeiro delas tem a força de tração, ou seja, aquilo que vai fazer a movimentação para ganhar velocidade e também para depois manter o avião no ar em velocidade. Ele pode ser feito pelas turbinas, aqueles aviões maiores, aqueles aviões que a gente usa, por exemplo, para ir para outra cidade, para outro estado. Ou então pode ser através de hélices. Tem muitas hélices, inclusive em aviões que são movidas até manualmente, depois pela parte elétrica. Ou as turbinas, aqueles aviões gigantes e tudo mais. Até para atravessar por um continente e para o outro. Então você tem sim essas duas opções. Qualquer uma delas, elas têm obviamente mais eficiência do que outra. Só que também tem o preço de custo, de manutenção. Então tudo isso também influencia no processo. Segunda força que um avião tem que ter é a força peso. Ainda mais porque a gente sabe que quanto mais peso, mais força eu vou precisar para tirar ele do chão, mais velocidade eu vou precisar ganhar. Então a força peso, nesse caso, ele influencia. Tanto é verdade que todo avião comercial, antes de tecular, eles sabem algo próximo. Eles calculam algo próximo de quantos passageiros nós temos. E se tiver passageiro a mais, o avião tiver difícil para sair, o piloto vai mandar o pessoal sair e pegar o próximo voo. Por questões de segurança, tá? Porque é o limite máximo que os motores chegam. Então a gente sempre usa na aviação o limite de segurança para isso. Depois tem a força em puxo, que eu vou explicar para vocês no slide a seguir. E também a resistência do ar. Esses dois aspectos você tem que entender, tá? No próximo PowerPoint. Mas são essas quatro forças. Pessoal, a gente achava até pouco tempo atrás que para simplesmente para voar era só ter asas e tudo mais. Só que vocês vão ver que tem esses conceitos todos, tá? E a gente precisa de muita coisa para fazer esse avião voar dentro de todas as leis que a gente já falou. Então você vai ver as leis de Newton trabalhando aqui o tempo todo durante a nossa conversa. Ó, no início do voo, o piloto vai, liga o avião e ele começa a acelerar. Quando ele está ali na pista e começa a voar no início do nosso voo, ele, o que ele está fazendo? Ele simplesmente está pegando o ar e está empurrando, né? Ele simplesmente pega o avião e empurra o ar. Como se fosse um barco, né? Só que remando ali, como se alguém estivesse remando. Só que ao invés de remar, ele está fazendo muito mais rápido. O que é isso? É a nossa turbina. Na verdade, é como se alguém remasse muito, muito, muito rápido. Tá? Basicamente é isso. Então, imagina, você precisa ganhar velocidade. Que esse é o principal motivo. Só que quando ele está ganhando velocidade, ele tem uma coisa chamada asa ali na sua volta. Tá vendo aqui, ó? Aqui está o avião. Ele está ganhando velocidade. E a gente viu que pela aerodinâmica, todo esse formato aqui que fica na cabeça do avião, o ar, ele consegue passar naturalmente para cá. Para cá, para cá, tudo aqui para trás dele, tá bom? Inclusive, na asa, isso acontece também. Ele está passando para cá e ele está passando para lá. Tá? Legal? Bacana? Então, o ar, ele passa, tá? Passando por todos esses aspectos aqui da asa toda. Tanto na parte de baixo, quanto na parte de sul. Existe um princípio, pessoal, chamado princípio de Bernoulli, tá? Que ele vai falar o seguinte. Que a pressão do ar, ela diminui quando a velocidade aumentar. Ou seja, quanto mais rápido eu for, menor vai ser a pressão do ar que eu vou ter. E aí, pessoal, por causa do nosso formato de asa que nós usamos na aviação, essa asa, ela é curva. Isso faz com que o ar passe tanto por cima, quando também passa por baixo. Só que é o seguinte, se você olhar mais de pertinho aqui, você vai ver que a parte de cima, ela tem um formato ligeiramente diferente na entrada do ar do que na de baixo. Isso faz com que o ar de cima, ele entre mais rápido por lá. Ou seja, a pressão dele vai ficar menor. E o avião, automaticamente, por causa desse princípio de Bernoulli, ele é empurrado para cima. E a gente já aprendeu que na força e empuxo, que a gente também tem essa alavanca. Porque toda força que a gente faz, a gente tem uma oposição igual e oposta. Então, por causa disso, o avião também é jogado para cima. Olha só que interessante. Então, ali no voo, isso aqui é para subir. Mais uma vez lá em cima. Por que a gente se mantém e não cai? Bom, primeiro que você tem as hélices, né? Ou aqui, as turbinas, desculpa, aqui. Ou as hélices, aqueles aviões que ficam aqui na frente. Ou até mesmo aqueles que ficam no cantinho das asas. Você pode, o que eles fazem? Eles simplesmente estão empurrando o ar para trás, tá? De novo, exatamente como ele usa na questão da decolagem. E o ar, ele empurra o avião para frente. Exatamente naquilo que nós aprendemos. Aonde? Na terceira lei de Newton, tá vendo? Então, o tempo todo, né? A gente usa física nisso. Então, é por esses motivos todos e essas forças todas que o nosso avião voa. Então, é um submarino, hein? Como é que um submarino consegue fazer e tudo mais? Bom, primeiro, o que é um submarino? É uma embarcação que ela vai operar muitas vezes na superfície, só que outras vezes também submersa. Então, quando ele precisa, ele está lá em cima. Quando ele precisa, ele está lá embaixo. De repente, para fugir de inimigo. De repente, para fazer um ataque mais preciso. Então, eles vão escolhendo mediante os interesses. Quando ele começou a ser produzido? Olha, ele começou ainda de maneira muito rústica e tudo mais, muito antes da Primeira Guerra Mundial. Mas, com o advento da Primeira Guerra, isso foi muito acelerado, tá? E foi quando surgiu. E na superfície? Bom, na superfície, pessoal, existe algo chamado flutuação positiva. Simplesmente, o que acontece quando ele está lá em cima, quando ele está na superfície, o peso dele fica menor do que a água. Então, como ele consegue? Porque dentro dele, ele faz aquilo que os pássaros, por exemplo, fazem. Que é o quê? Dentro dele tem muito espaço vazio. Quando tem muito espaço vazio, a pressão fica menor e ele sobe. Tá? Simplesmente assim, tá? E aí, quando ele submerge, quando ele vai lá para baixo, flutuação negativa. Basicamente, o que a gente faz? Em volta do submarino, há muito espaço vazio. E eles metem simplesmente a água, a água que está ali ao redor. Enche, 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 enche. E aí, ele consegue ficar em flutuação negativa e começa a ir para o fundo. Depois eu vou te mostrar em outro desenho como é que eles enchem essa água, tá? Mas, simplesmente, o que você tem que entender? Que o peso fica maior do que a própria água em si. Então, por isso que ele vai afundar. E, para isso, eles possuem o quê? Os tanques de lastro. Ou seja, esses espaços vazios chamam tanques, tá? Dentro dele. E esses tanques de lastro ficam tanto na frente quanto na parte de trás. Na parte lateral, entre os passageiros e também o casco. Ou seja, eles chamam isso de popa. A parte de trás é a popa. E aí, eles preenchem com ar ou, então, com água. O ar, na verdade, é um ar pressurizado, tá? E, para navegar, Heitor? Bom, para navegar, geralmente, os submarinos utilizam de cartas náuticas e também de equipamentos. Enquanto, na superfície, eles usam os nossos satélites, os famosos GPS. Aqui, pessoal, uma imagem de um submarino olhado de frente, mas cortado no meio, só para você ter uma ideia. Então, em volta dele, tem todos esses espaços vazios, que eles podem ser preenchidos com o ar pressurizado ou, então, com a própria água do mar. Simplesmente assim. E eles têm várias válvulas aqui, onde eles podem abrir ou fechar para ir mais rápido, para descer mais rápido. E eles vão fazendo isso. Heitor, meteu o ar comprimido em tudo. O que acontece? Fica com flutuação positiva, ele sobe. Heitor, tirou o ar, meteu a água aqui dentro. Vai ficar com flutuação negativa e ele desce, tá bom? Então, eles controlam tudo através dessas válvulas, preenchendo com ar comprimido ou com água os tanques de lastro, que são esses espaços que ficam entre o casco e também o seu interior, onde tem as pessoas ali, vivendo e trabalhando normalmente.